Franca é uma cidade muito complicada em relação aos acidentes de trânsito e temos também complicações em alguns trechos aqui da cidade que geram aí dificuldades até no fluxo de veículos, como por exemplo esse aí que a gente vê aqui na tela do JR23, o Celso Kindler vai trazer novidades em relação a essa área, que é uma região muito complicada e com um movimento muito intenso, principalmente nos chamados horários de pico, né Kindler? Que é a região do Distrito Industrial, mas tem também a interligação ali de outros bairros, vai até também para o hospital, né Kindler? Boa noite. Com certeza, Samuel Sintra, muito bem colocado. Boa noite a você e a toda a nossa audiência mais uma vez. Foi publicado no Diário Oficial o edital de contratação para a execução de serviços e elaboração de estudos para o trânsito do Distrito Industrial, região oeste de Franca. A contratação da empresa traduz aí a contratação da empresa Transum Planejamento e Consultoria de Trânsito, que foi feita por meio de tomada de preços, pelo valor de R$ 149 mil. O prazo para a elaboração do estudo é de até 180 dias e os trabalhos tiveram início hoje, aliás, ontem, quarta-feira. Portanto, a gente vai aguardar aí com o passar do tempo para ver esse estudo, quais são os levantamentos, principalmente, como você bem colocou, essa região ali do hospital, né? O Hospital Unimed São Joaquim. Então, exige realmente uma atenção grandiosa, porque a demanda de fluxo é grandiosa e tem esse estabelecimento de essa unidade de saúde importante do município. Pois é, realmente algo muito importante, né? Que mexe aí com muitas pessoas, que passam diariamente por esse trecho. E, inclusive, o secretário de Segurança aqui da cidade, o Coronel Araújo, falou a respeito sobre esse assunto, desse estudo que pode servir de modelo para outras áreas também. Vamos ouvir. Um dos locais mais complexos na nossa cidade. A empresa fez uma reunião com esse secretário, com o prefeito, na semana passada. E essa semana já tem técnicos estudando, fazendo contagem semafórica e outras técnicas utilizadas por eles, né? Para que achem a melhor alternativa para resolver aquele problema. Então, eles têm um prazo de 180 dias para apresentar essas propostas, mas, conforme já na reunião da semana passada, eles pretendem, no máximo 60 dias, já apresentar as propostas para que sejam viabilizadas a melhoria do trânsito naquela rotatória. A intenção da prefeitura é que aquele problema seja resolvido, que os veículos que lá confluem, circulem com mais rapidez, mais agilidade, evitem as grandes filas que ocorrem em todos os horários de pico, né? Vamos começar a abrir propostas para a contratação de empresas, né? Para fazer o mesmo tipo de estudo em vários locais na cidade, como, por exemplo, a rotatória do Galo Branco, para a entrada para o aeroporto 2, a Demar de Barros, tanto no cruzamento da Avenida Brasil como na Hélio Palermo, entre outros locais problemáticos na nossa cidade. Pois é, uma situação realmente que requer aí toda a atenção e cuidado, já que nós temos aí a cidade crescendo, né? E eu até poderia acrescentar mais um ponto aí que a gente, que eu passo muitas vezes, todos os dias, praticamente, para vir aqui para o estúdio do JR23, que é ali na região da FACEF, né? Bem abaixo do viaduto Dona Quita, ali, horários entre 5 e 7 da noite, realmente muito complicado, porque tem as faculdades, tem ali também todo o movimento da Central de Polícia Judiciária, e essa região aqui, sem dúvida, é algo que há necessidade, né? A gente está vendo aqui na tela do JR23, as fotos que nós estamos apresentando aqui, está até tranquilo, porque realmente é quando você passa no horário de pico, começo do dia, final do dia, é algo realmente bem diferente, quem vive essa situação sabe o que eu estou falando.